É o meu bicho, né? Ah, na trinta do DJ É o Rick TDA, ai porra, tá maluco? O cara é o rei do YouTube, só né? O que é que tu quer? Fala pra mim, me revela o seu segredo Quero peru, quero peru Vai se mexer, 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 mexer Ele lá que ela gosta de jeito velho Muita luz envolvida nesse nome Rota chata Vai de quatro, vai de quatro Vem de costa, vem de costa Ele na pele Doze horas, doze horas Vim pra pra trás, Brasil Dá treta, dá treta Tu perde a pele que ela gosta Me fode, vem foda Vai me fode, vai me fode Traveia, vai me fode É a treta do DJ Toca na, toca na Botas, botas Botas, botas Botas, botas Botas, botas Botas, botas Evagarinho Vai me fode, me fode Fode, me fode Me fode, me fode Fode, me fode O que é que tu quer? Fala pra mim Me revela o seu segredo Quero, quero um peru, quero um peru Vem, 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 mexe a piroca Vem, vem, mexe a piroca Vem, vem, mexe, mexe, mexe a piroca Vai fortes ela, vai fortes ela Vai safada, vai encosto, pega pele dela Vai safada, vai encosto, pega pele dela Ele na tele